Quando você risca a pele, se arrepende, tá? E aí você quer fazer a remoção desta tatuagem. Vocês vão entender todo o processo agora nessa matéria especial. Pode saltar. Elas podem ser de muitos desenhos e tamanhos, coloridas ou não. As tatuagens se tornaram a paixão de muita gente. E de alguns anos pra cá, a tatu passou a ser vista de uma forma mais artística. Apesar disso, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 5% das pessoas que fazem tatuagem ou micropigmentação no país se arrependem. 5% não é um número tão expressivo. Mas aqui em Salvador, muita gente procura estúdios como esse pra fazer a remoção da tatuagem. E não é um processo tão fácil. Em alguns casos, ele pode ser dolorido e até demorado. Narjara Vieira é micropigmentadora, especialista em remoção de tatuagem. Ela conta que o laser é a técnica mais avançada para remover a tatu indesejada. No mercado, a gente tem várias tecnologias de remoção. Mas o laser, ele é o método mais seguro e mais eficaz de remoção de pigmento. Onde a gente trabalha com a tecnologia NDAG, que é um laser que é eficaz tanto pra pele branca quanto pra pele negra. E a tecnologia que hoje temos no estúdio é uma tecnologia totalmente permissiva pra esse tipo de pele. Além de ser também uma tecnologia avançada nos quesitos de resultado. Laysa ficou incomodada com os traços das tatuagens que ela fez há cerca de 3 anos. Eu fiz 3 tatuagens no mesmo dia. O primeiro era um personagem, mas ele não saiu do jeito que eu queria. Tanto que as pessoas não reconhecem que realmente é o personagem da Hello Kitty. O segundo foi um círculo, mas que não saiu perfeito. Saiu um círculo totalmente fora do padrão e eu também não gostei. E a terceira era uma teia de aranha. Por eu ser fã do Homem-Aranha, eu fiz, só que os traços da teia não se conectaram. E eu fiquei totalmente insatisfeita. No caso de Laysa, como é uma tatuagem mais recente, o processo de remoção é mais complexo, como explica a Narjara. A remoção a laser, quando é uma tatuagem mais recente, ela acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Mas é sim possível remover totalmente. Ainda que fiquem algumas marquinhas na pele, que isso a gente pode tratar com outros protocolos, mas a gente consegue sim remover esse pigmento. Elisa também procurou o estúdio de Narjara, depois de fazer uma tatuagem e não ficar satisfeita com o resultado. Ela está realizando o processo de remoção há alguns meses. Bom, há 5 anos já que eu tenho essa tatuagem. Foi uma homenagem à minha irmã e à minha sobrinha. Eu fiz duas bonequinhas e o nome delas. Ficou muito grosseiro, além dele ter errado algumas letras. Foi totalmente decepcionante, porque eu achava que iria ficar uma coisa e ficou outra. Já tem mais ou menos uns 3 meses e alguns dias que a gente está já no tratamento com ela. A gente já fez 3 sessões e os resultados de letras estão sendo excelentes. Isso porque também é uma tatuagem mais antiga, onde a gente já consegue ter uma facilidade maior de remover, diferente de uma tatuagem mais recente. Tem também casos mais graves, como os de Alessandra, que fez um procedimento estético, uma pigmentação na sombrancelha, há cerca de 10 anos. Ela chegou a ter uma pequena hemorragia nos olhos e quase perdeu a visão. No próprio dia que eu fiz o procedimento, eu fui para a emergência, por ter sido um procedimento realizado com tamanha força e brutalidade. Chegou a atingir a terceira camada da pele, causando lesões mesmas que atingiram até o olho. Então, eu fiquei muito deformada. Uso a minha estética para o meu ofício. Por a sobrancelha está muito acentuada, acabei perdendo também muitos trabalhos. A Alessandra também procurou ajuda. A Alessandra fez o procedimento há mais ou menos 10 anos, no qual as tintas utilizadas não eram tintas adequadas, eram tintas que traziam realmente prejuízo para a pele por conta de metais pesados. Muita gente acha que remover uma micropigmentação ou remover uma tatuagem é algo simples. Não é. Requer paciência, requer dedicação, requer bons profissionais, bons aparelhos. E hoje estamos com esse caso de Alessandra e acreditamos que vamos conseguir resolver com sucesso. E ela vai ter as sobrancelhas dela de volta. Remover uma tatuagem ou uma micropigmentação nem sempre é fácil. Mas uma boa notícia é que sempre há solução. Apesar do procedimento de remoção, a lei se ele é um procedimento delicado, que requer paciência do cliente, porque às vezes é um processo que demora um pouquinho. É o processo mais seguro, mais eficaz, onde a gente tem tecnologias avançadas, onde a gente consegue realmente solucionar o problema do cliente. Rapaz, eu vi que Cláudia estava falando assim, remoção de tatuagem nem sempre é muito fácil, nem sempre é muito fácil, não. É extremamente doloroso. Eu nunca removi nenhuma tatuagem, tá? Mas os relatos são os piores possíveis, pelo amor de Deus, gente. É porque eu sou... é a laser, né? Você vê que eu, todos os dias, eu faço a minha barba, né? Então, eu queria não ter barba. E aí eu já procurei algumas vezes a depilação definitiva, a laser. Eu não consegui. O processo é extremamente doloroso, que você tem que queimar lá no bubo, né? Para cicatrizar. É o mesmo processo da remoção da tatuagem. É extremamente doloroso, né? É extremamente doloroso, né?